Quero presidente da mesa da Assembleia Geral da União dos Estados Unidos Angolanos, o escritor Luquito Feijou, quero diretor do Centro de Estudos Africanos da Universidade Católica, doutor Nelson Costana, distintos membros da União dos Estados Unidos Angolanos aqui presentes, distintos professores, historiadores e estudiosos da obra de Viriato da Cruz, distinta doutora Marília da Cruz, filha do nosso Comunidade de África, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado. É na qualidade de secretário-geral da União dos Estados Unidos Angolanos que aproveito este momento para dirigir uma palavra de apreço a todos quantos se dignaram de juntar-se a nós para, no âmbito dos 50 anos da morte de Viriato da Cruz, podermos aqui homenagear este nome tão importante. Viriato da Cruz, que morreu a 13 de junho de 1973, pela sua relevante contribuição para a literatura e cultura angolana, a União dos Estados Unidos Angolanos entende que sim, este é um momento muito certo para que esta homenagem aconteça. figura importante do nacionalismo angolano, convicto, importante poeta da angolanidade, do seu nome completo, Viriato Francisco I da Cruz, nasceu em Kikuvu, Porto Amboim, província do Pantaçu, a 19 de março de 1928 e morreu em Pequim, como dizia, a 13 de junho de 1973, distante dos céus. Homem fortemente comprometido com Angola e, por isso, fardado de corpo e alma de angolanidade. Homem cuja palavra que o enamorava até a sua morte era Angola e o seu povo, sempre defendeu e buscou permanentemente a renovação cultural e social do conceito de angolanidade. Senhoras e senhores, peço-vos agora para que permitam-me que faça um pouco de percurso na obra de Viriato da Cruz, porque para nós, União dos Estados Unidos Angolanos, é mais relevante falarmos de Viriato da Cruz, como poeta, como homem de cultura, porque é este lado que o traz aqui, como nosso homenageado e o homem que sempre agregou da admiração, pelo menos daqueles que o moleque. Viriato, como dizia, era um homem da angolanidade. E a esse respeito e porque ele fazia questão de trazer para si a Angola e o seu povo, vou aqui fazer um... Obrigado. 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 ocidentais para descrever uma carta amada, a sua de conquistá-la. A linguagem altamente poética compara a beleza da moça com os elementos da natureza angolana, como se vê em um sorriso luminoso tão quente e gaiato como o sol de novembro, brincando de artistas nas acássias flóridas ou em sua pele macia, era sua alma, sua pele macia de cor de jambo, cheirando a rosas, sua pele macia guardava as doçuras do corpo rijo, tão rijo e tão doce como uma boca, seus seios, laranjas, laranjas, brulhos. As comparações da beleza da moça com a natureza remetem aos poemas e trechos de romances românticos, mas mesmo assim ela não aceita um namorado e lhe dá uma resposta que é não. afinal, é uma palavra que se refira a uma árvore identificável em Angola, África, como também podíamos encontrar uma ou outra explicação relativamente a isso. Outra palavra é Maboc, também das nossas línguas nacionais Fruto cuja casca é dura e o fruto é odorífico e ácido Querendo o eu lírico evidenciar que a moça é perfumada e difícil de ser conquistada Do mesmo modo que a casca de Maboc é difícil de ser retirada Na terceira estrofe, recorrendo a recursos tecnológicos O eu lírico tipografa com seu sofrimento em um cartão Mandei-lhe uma carta que o amigo Maninho tipografou Por ti sofre o meu coração e uma vez mais ela disse que não O desespero fala o procurar a Zefa de Sete Típica figura da sociedade angoliana Espécie de porta-voz, colheira de namoros Além de recorrer a ela, recorre a Santa Ifigênia e a Senhora do Cabo Referindo-se, nesse caso, à fé cristal Nota-se como a fé do comunizador aqui se mistura As atitudes do eu lírico Que querendo resolver o seu problema Recorre tanto a mulher típica da cultura angoliana Zefa do Sete como as santas católicas Do modo de poder ganhar alguma vantagem e chegar até a sua mãe E, senhoras e meus senhores, poderíamos escrever todo o poema na mão Entretanto, o eu lírico que aqui preside vai a fundo e depois chega ao resultado desse jogo Segundo nossas leituras, Angola Ou seja, segundo nossas leituras, Angola O rumba chegou por meio dos escravos moçambicanos Que passavam por aqui Aguardando a saída dos navios para a América Entende-se, então, que o encontro eu lírico com a jovem Por meio do rumba Veio, ou revela que o ritmo musical africano Aproxima as pessoas Na cultura angolana A dança e a música são associadas aos ritmos da fertilidade Do nascimento, da iniciação, vida e morte Mas aqui, o sujeito poético consegue conquistar a tão desejada moça Por intermedo da rumba, por intermedo da dança Então, senhoras e senhores Dancemos Dancemos Para aliviar as nossas almas Dancemos Para permanentemente conquistarmos os nossos amores Para terminar Digo que Por esta e tantas outras razões Hoje estamos aqui a testemunhar A atribuição De membro honorário Da união dos escritores angolanos A título oposto Ao escritor Poeta Nacionalista angolano Virgato Da Cruz Minhas senhoras e meus senhores Para nós A união dos escritores angolanos É um grande orgulho Porque É sempre um motivo De grande satisfação Sabermos que Hoje Por uma questão De nos identificarmos Com o nome de Virgato da Cruz Trazemos aqui Esta singela homenagem Porque Achamos que Virgato da Cruz Graças a Deus Muito obrigado Senhor secretário-geral Da união dos escritores QuisES